Que alegria de viver! Que tal tomar um cafezinho com o Guru? Esse programa aqui é novinho, novinho, mas já é um grande sucesso, né? Dentro de nossos corações. E o sucesso está aqui em falar coisas que vocês gostam, em apreciar, né? Porque não tem coisa mais chata do que você vai tomar um cafezinho, aí fica aquele papo chato, você perde o tempo da sua vida e não valeu o café. Aqui você só vai ganhar conhecimento com um papo gostoso, com gente interessante, que é esse, né? O que a gente quer para o nosso cafezinho aqui com o Guruzão. Então vocês assistam a hora que vocês quiserem, que é muito interessante. Estamos aí em todas as mídias do mundo maravilhoso. E falando em coisas maravilhosas, eu quero falar da queridíssima Harpy, do meu ursão aqui, ó. Esse verde maravilhoso. Vou pedir até para o Eric dar uma afastada aqui, ó. Para ele mostrar aqui, ó, o despertar. Tem todo aqui um desenho maravilhoso. Tem a consciência ambiental. Então você não vai fazer uma compra. Você já está comprando de alguém que fabrica, pensando na natureza, e entrega na sua casa com uma embalagem totalmente diferenciada. Então eu convido as mulheres, os homens, a terem camisetas que têm alguma coisa a ver com o nosso propósito, com a nossa egrégora. E a Harpy faz isso de forma magistral. Então eu vou colocar aqui um lindo e mágico cupom que o Eric vai colocar. Guru! Simples assim. Basta você escanear aqui com o seu celular ou no link da descrição do vídeo, você vai ter bermudas, calças, jaquetas, coisas incríveis para você usar. É muito, 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 muito bom. A cor é muito interessante aqui. O desenho, vocês vão ficar encantados. E tem packs maravilhosos ali, que você compra três e você vai ver que o preço é incrível. E é incrível mesmo. Inclusive você vai usar o cupom e se pagar no Pix, vai ficar melhor ainda para você. Então não esqueça de ir lá, garantir o seu agasalho. Está friozinho no sudeste, no sul. Ali no centro-oeste também faz algum friozinho. No norte e nordeste, talvez, às vezes, faça um frio lá. Mas tem umas camisetas lindas para você mostrar que você despertou. Assim como eu, que larguei tudo para fazer o paranormal e o café com o Guru. Estou aqui sorrindo e feliz com o meu grande amigo Wagner Borges. Tudo bem com você? Guru, que legal estar aqui novamente, né? Vamos hoje bater um papo bem legal sobre coisas espirituais. No último programa a gente falou sobre morte, imortalidade, saídas do corpo. E hoje eu vi que você separou aqui umas estátuas aqui de divindades para a gente conversar sobre o tema. E aí eu vou desdobrar a explicação por detrás dos mitos. O que é que tem a ver com a parte espiritual? Muito legal. Vamos começar então a falar aqui desse Deus aqui. Eu, que de uma forma leiga, vou achar. É um cachorrão que está dando um pé aqui. Ele tem aqui uma foice bonita. E todo mundo já viu essa imagem em um desenho animado, nas pirâmides, sei lá, em algum negócio egípcio. Você sempre vê muito isso aqui. Então eu vou passar a bola para quem entende. Toma ele aqui. Vamos lá. Fala o nome dele. Anubis, o Deus com cabeça de chacal. O chacal é um cachorro selvagem grande que habita áreas áridas da cabeça da África, onde fica o Egito. E também áreas da América do Norte, no Sul e no Norte do México, áreas áridas. O chacal é um cachorro selvagem que quando não encontra alimento, ele é capaz de se alimentar da carne de cadáveres de outros animais que ele encontra. Os egípcios antigos, então veja, não é o Egito de hoje. Os egípcios, com aquela cultura clássica deles, dentro das iniciações, elaboraram uma série de mitos e simbolismos em relação às energias que eles viam. Eles foram corporificando em diversas divindades. E era comum eles colocarem uma divindade simbolicamente com a cabeça de um animal. O Horus, cabeça de falcão, o emissário da luz, o filho de Osíris e Ísis. E as figuras do Horus têm um sol no alto da cabeça porque ele é o portador da luz. Você tem o deus de Geruti, que depois os gregos chamariam de Tote ou Hermes Trismegisto. Tinha a cabeça de Íbis, era o escrivão celeste. E o deus Anúbis, cabeça de chacal. Por quê? Como o chacal é capaz de comer carne de cadáver, quando os egípcios imaginaram uma entidade que lidava com o morto, quer dizer, lidando com uma carne morta, imaginaram a divindade com a cabeça do chacal. Então se dizia que ele vinha com um bastão com a ponta cortante para cortar o elo que liga o espírito na matéria na hora da morte, para liberar o espírito para fora do corpo que agora é cadáver. O que ele representa para o simbolismo? Um mentor espiritual, o guia espiritual, o amparador extrafísico, que na hora da morte vem ajudar a soltar a pessoa e passá-la para a luz do lado de lá. É um simbolismo de uma presença benfeitora que tira a pessoa do corpo. Isso numa visão espiritualista. Para a população, o pessoal tinha um medo danado do Anúbis, porque dizia, se você vê o Anúbis, é a morte. Então havia essa metáfora de que ele cortaria o elo entre o espírito e a matéria e soltaria o espírito para o julgamento celeste do lado de lá. Aqui está uma metáfora maravilhosa, que é legal estar aqui explicando isso. Existem dois tipos de saídas do corpo, o guru. A morte, que é a saída do corpo definitiva, e as experiências fora do corpo temporárias durante a vida, durante o sono, estados alterados. Uma saída é temporária, mas vai ter uma definitiva, que é a morte. O Anúbis representa o mentor que vem tirar você na hora da morte para fora do corpo. Mas é o mesmo mentor que te tira do corpo durante o sono. Então é claro que o mentor pode te tirar numa viagem astral temporária ou numa viagem astral definitiva. Anúbis representa ambas, não somente a morte, mas a saída do corpo também temporária. Então tem um papiro egípcio muito famoso, se eu não me engano, está no Museu de Egiptologia de Londres, o papiro original, mostra uma múmia embaixo e um pássaro com cabeça humana flutuando por cima com uma lanterna entre os pés. O leigo não entende aquela imagem. Numa visão espiritualista você fala, não, não é um pássaro com cabeça humana. É uma metáfora de um ser humano que quando sai do corpo é capaz de voar como um pássaro. E essa lanterna entre os pés, o simbolismo, era para projetar um facho de luz para trás para encontrar o caminho de volta para o corpo. Cordão de prata, cara. O facho de luz para o simbolismo. Então, quando você vê o Anubis assim por cima da múmia soltando o pássaro com cabeça humana, é o momento da morte. E ele não tem a lanterna entre os pés porque não vai voltar. Mas há figuras em que o Anubis está soltando o espírito, ele tem lanterna nos pés, quer dizer, ele vai voltar. É uma projeção astral. O Anubis representa duas saídas. A temporária durante o sonho é definitiva na hora da morte. Então, guru, você acorda de madrugada, não consegue se mexer, uma catalepsia projetiva, uma paralisia do sono. Você não consegue gritar, abrir os olhos, está paralisado. Aí aparece um vulto com cabeça de chacal. Você fala, agora que eu rodei. E não era isso, é uma saída do corpo temporária. Então, é legal mostrar, o Anubis é o mentor da saída temporária e definitiva, que é uma metáfora do guia espiritual que vem te ajudar numa soltura. Olha como é legal você pegar uma estátua e desdobrar o valor simbólico que está por detrás dela. É, a primeira coisa que a gente vai pensar, obviamente, vendo um chacal grande, ele parece ser alto, assim, é que falou, lascou, né? E ele também vem para a saída do corpo, que na verdade é um simbolismo. Por que uma entidade tomaria essa forma? Não é comum um mentor tomar essa forma, ainda mais aqui no Ocidente, para algo de uma cultura ancestral. Tem duas explicações. Guru, uma, a reencarnação. Quem sabe você viveu aquele contexto, e aí o mentor toma a forma para poder puxar coisas do teu inconsciente, que vão te ajudar numa abertura. É uma possibilidade. Segunda coisa importante, aquela atmosfera do lado de lá, os mentores tomam a forma que eles usavam naquela época para facilitar o contato com você. Ainda mais se você está estudando o ocultismo, alguma área hermética, que remonta a esta atmosfera. Então, eles tendem a plasmar a forma e também para testar o medo do candidato. Porque se o candidato tiver medo, ele não é útil numa saída do corpo. Por exemplo, eu sou um mentor. Eu gostaria de tirar você do corpo para levar você para dar um passe numa pessoa que morreu assassinada. Eu gostaria que você soltasse ela. E eu sou muito sutil, não consigo chegar nela, eu uso você, que está entre, ainda está ligada a matéria, para chegar lá. Então, você me seria útil sendo o intermediário para ajudar aquele terceiro. Só que se você tem medo, eu não posso contar contigo na saída, porque o medo vai te travar e o cara vai ficar sem ajuda. Eu não vou investir em você para te ajudar numa saída. Agora, eu vou testar o teu medo. Se você não tiver medo, eu sei que eu posso contar e você pode desenvolver e melhor vencer assim mesmo que você está vencendo o medo. Eu vou plasmar um anubão e vamos ver a tua reação. Também tem o teste iniciático. É importante assinalar isso. E muita gente vai rodar nesse teste. Muita gente vai rodar. Aliás, não precisa nem do Anubis. O pessoal tem tanto medo do invisível que um bisourinho está perdido no quarto e o bisourinho bateu algumas vezes na porta do armário. Tec, a pessoa medrosa acha que o astral inferior inteiro está ali dentro do quarto dela. Não é nada. E era um bisourinho bater na porta. Pior que isso acontece mesmo. Já vivenciam situações assim. É verdade. O intangível causa toda essa estranha. Outra coisa que é muito comum. A pessoa acorda no escurinho do quarto. Ela está sozinha e sente que tem algo invisível no quarto. Ela sente uma presença. Todo mundo já sentiu isso. O que a pessoa faz? Ela acende a luz. Porque no escuro, ela não está vendo nada. Pinta o medo desconhecido. A adrenalina dispara ela. Então, ela acende a luz porque ela se sente segura no ambiente que ela está vendo tudo. Só que tem um detalhe. Não resolveu nada. Porque se tivesse uma entidade no quarto, acender a luz não tiraria o cara do quarto. Ele continua lá. Mas a pessoa acha que está mais segura com a luz acesa. Outra coisa. Sentiu que tem algo, a pessoa cobre a cabeça. Guru, cobrir a cabeça não tira o espírito do quarto, cara. Ele atravessa o cobertor e fica quentinho lá dentro com você e fala, oi, vamos ficar junto aí. Quer dizer... E outra. Se você sentiu que tem algo, por exemplo, você está tendo uma saída do corpo. Sentiu que tem algo no quarto, a pessoa tende a voltar para o corpo. Guru, voltar para o corpo não tira a entidade do quarto também. Então, o que você faz? Sai, vê o que é. Se não for algo do bem, projeta a luz e resolve. E outra. E se for algo do bem que você está confundindo pelo teu medo? Então, na dúvida, sai para verificar o que está rolando. O medo, ele trava esses processos. É verdade. Que são cenas, no fundo, cinematográficas, né? Que a gente tem a referência de Hollywood. Ah, vendo isso aqui, eu vou me cobrir, assim. E não resolveu nada. Cobertor vai matar alguém. Exato, imagina. É muito bom, muito bom. Então, é legal poder falar aqui do Anubis, né? E explicar esses detalhes simbólicos. Sim, é. São vários mitos. Todo mundo já viu, então. Agora, ele deixou de ser um cachorro lá, que você não entendia nada. Magro, alto e muito bonito, né? A figura é... Essas figuras do Anubis, assim, vem com preto e dourado, dá um contraste bonito, cara. Bonito, é lindo isso aqui. Ah, o preto também vem, porque se diz que ele vem à noite, né? Também tem isso. Então, tem isso. Agora, o dourado, ele vem trazendo a luz, cara. A luz total. E ele tem essa foice aqui, que é o que é isso, ó. É, que é um bastão com uma ponta cortante para cortar a ligação do espírito com o corpo na hora, fatal. Na hora. É. A última projeção astral. A última projeção com o Anubão. E vai que vai. Sensacional. Outro dia, uma pessoa falou assim para mim, Wagner, eu andei vendo duas entidades, dois espíritos, que pareciam dois Anubis miniatura. O que é que você acha que é? São os Anubinhos, os assessores do Anubão. O Anubinho. Muito bom. Agora, a gente vai entrar num aqui, que o Wagner, quando veio aqui no Paranormal, ele ganhou um. Você me deu um. É muito difícil achar esse bicho aqui no Brasil. Na Índia deve ter alguns lá, né? Queria que você explicasse, quem me indicou isso aqui foi o Daniel Atala, que está lá na Rádio Vibe Mundial, que a gente tem programa lá. O seu está de domingo agora. Eu estou de quinta-feira, das 19h30 às 20h30. Toda quinta. Toda quinta-feira lá ao vivão, né? Ou é gravado? Ao vivo. Está ao vivo, né? É muito bom o seu programa, que já está há muitos anos. Desde 1999. Nossa, um grande, grande, grande Wagner Borges lá, encantando a 95.7. Ou você pode baixar o aplicativo. Muita gente pergunta, eu não consigo ouvir, que eu não sou de São Paulo. Baixa no celular lá, Vibe Mundial. É V-I-B-E Mundial. E aí, já está. Vamos passar aqui agora para... Qual a pronúncia correta dele? Narachinha. Narachinha. Ou Narachim-ra. Narachim-ra. São duas pronúncias. Que é um leão com umas cobras. Homem-leão, isso. E vários braços aqui, incríveis. Vamos lá mostrar. Muito legal. Tá. Você me deu um. Já tem um ano, praticamente, isso. Eu cheguei aqui, pessoal. Eu vi essa figura. Eu falei, cara, que bonito. Onde é que você comprou? E aí, você me falou de uma loja que tinha. É. E aí, você viu que eu gostei tanto que você acabou me dando de presente. Tá na estante da minha sala, cara. De frente, assim. Eu tô no sofá assistindo algo. Bato o olho nele. Que legal. Tô toda hora, porque eu gosto muito. Dependendo da região da Índia, você fala Narachim-ra ou Narachinha. Mas a pronúncia mais complexa é Narachim-ra. Narachim. Normalmente, original. É o seguinte. Na cosmogonia hindu, você fala de Brahman, o ser maior, a luz do todo que está em tudo. Esse é um conceito difícil das populações compreenderem um Deus sem forma, pura luz. Então, fizeram na tradição hindu a divisão desse um em três aspectos. Brahma, Vishnu e Shiva. Brahma, criação. Vishnu, preservação. E Shiva, transformação. Então, Vishnu, que seria o preservador, o amor do universo, também é chamado Narayana ou Hari, o protetor, o amor universal. Então, ao longo da história, segundo o hinduísmo, Vishnu teria tomado a forma humana e descido como um avatar de si mesmo. E as mais famosas descidas foram a sétima como príncipe Rama, Narayana, e a oitava como Krishna, no Bhagavad Gita, dentro do contexto do Mahabharata. Então, você fala Hari para Rama, Hari para Krishna, porque eles vêm de Hari, que é Vishnu. Então, você fala Hari Rama, Hari Krishna, Hari é o poder de amor e regeneração. Então, Vishnu é representado como uma divindade com a cor azul. Se você olhar, as divindades hindus têm a cor azul, Krishna, Shiva, Rama, Vishnu. É metáfora. De onde vieram? Do céu. Qual é a cor do céu? Azul. Que cor eles teriam? Só o Brahma não é azul, porque ele é o criador. Então, ele estava antes do céu e ele cria o azul depois, o celeste, onde os que vêm depois. Então, o Brahma é o único que não é azul, cara. Todos os outros apresentam uma tonalidade azulada por metáfora. E cada um deles tem quatro mãos. Uma mão toca a terra, a outra toca a água, uma toca o fogo, a outra toca o ar, a cabeça é o akasha, o éter. Então, cinco elementos, a moda clássica do hinduísmo. Então, o Vishnu tem quatro mãos. Numa mão, ele traz uma massa, tipo, não vai pelo amor, vai pela dor. Numa outra mão, um búzio, que tem vários simbolismos. O que eu mais gosto, quando a gente era pequeno e ia na praia, o pai ou a mãe da gente falava, segura e escuta o som do mar no búzio, que é o vácuo. Então, a metáfora, o Deus Vishnu segura o búzio para escutar todos os corações e assim saber o que se passa no universo inteiro. Na mão de cá, na mão de baixo, uma flor aberta, que é a abertura do coração, e na mão de cima, uma rodinha de luz, que é um chakra. Roda de luz em sânscrito, chakra, a roda do tempo. E também um instrumento de proteção, cercado pelas trevas, roda o chakra, amplia o chakra, que se te protege. Então, Vishnu tomou várias formas ao longo das descidas. Na quarta descida, ele tomou essa forma aqui, que é o Narasimha. É um mito de que havia um demônio chamado Kachipur, que estava perturbando uma área lá da Índia, e ele então desce e toma a forma de um homem-leão, um mix, um misto, uma plasmagem de homem-leão, vai lá e estripa o demônio, cara. Significando, o amor é gentil e amoroso, mas ele é forte, ele também combate o mal, ele é muito forte. Então, a figura do leão é pela força do leão, para significar que o amor é poderoso, o amor é forte. Então, ele desce com o formato de homem-leão, porque o tal demônio era tão poderoso no mal, que ele tinha que tomar uma forma mais poderosa ainda, por isso a forma do leão plasmado. É claro que isso é um simbolismo, significando o amor tem o poder de descer e, sendo forte, destruir o mal. É a metáfora dessa imagem. Então, o nome é Narashinha. Nara é homem, Shinha, leão. Homem-leão. E aí vem esse simbolismo dessa entidade, que é claro, não vai se pegar isso ao pé da letra. Então, você fala, Narashinha me protege. E aí você tem um mantra, On-Namá Narashin-Hayá, ou Narashin-Hayá, depende da área da Índia. Então, essa figura de proteção espiritual vai destruir o mal que estiver perto de você, cara. Está lá na minha sala, para eu não me esquecer disso. Não esquecer nunca. Significando um poder de amor tão maravilhoso, que é capaz de destruir o mal em volta por amor. Porque o amor também é forte, cara. Essa figura aqui, e as serpentes, não só nele, mas também no Shiva, que tem serpentes. A cobra-naja, ela rasteja um ofídeo, um réptil, e ela consegue erguer parte do corpo naquela posição clássica. E ela tem um capelo que parece que cresce, né? Qual é a metáfora? Um ser que rasteja pelo pó da ignorância, resolveu erguer a consciência para o alto, e agora expandiu a consciência. A cobra é o samadhi, a consciência cósmica. O ser que rastejava no ego se ergueu e agora expandiu. Por isso, divindades da Índia têm cobras Narashas perto. Eles estão cheios da consciência cósmica. Olha que legal o que uma estátua permite desdobrar de valores aqui, para a gente poder estar estudando, cara. E é um bicho muito hipnótico, né? Na cobra-naja, assim, você olha, você fica... Eu nunca vi uma de verdade, mas ela... Agora, por exemplo, eu tenho essa estátua aqui lá. Eu não vou rezar para a estátua. Sim. E eu entendo que algumas linhas espirituais podem ter estátuas que as pessoas usam como link, como é Gregora. Que traz. É, agora, o que eu estou falando não usar como... Para uma prece isso aqui, para não se tornar um apego, uma muleta. E eu achar que o plano espiritual está aqui dentro. Isso é só uma estátua. Qual é a função de uma estátua, de um quadro, de uma imagem? Servir de link para te lembrar do que representa esta imagem. Então, eu não vou ficar apegado na imagem, e sim ao que ela remete. O que a imagem do Narashia me remete? O amor é forte. O amor transforma. Então, eu olho para a estátua e penso nesse amor, cara. Que não é a estátua. A função dela é me lembrar disso que, às vezes, eu esqueço. Eu tenho lá na minha sala um oxalá desse tamanho. Negro, roupa branca, segurando um cajado meio encurvado. Eu estava no aeroporto de Salvador há alguns anos, e estava lá esperando o voo. Fui olhar as lojas. Essa loja, inclusive, nem tem mais, fechou. Tinha uma loja de estátuas. Porque Salvador é muito turística. Vem muito turista de fora e compra as estátuas das divindades, os orixás. Cara, aquela estátua me chamou a atenção, cara. E eu olhei e falei, cara, está me chamando. Mas não é que a estátua falou, vem cá, Wagner me compra. Não era nada disso. Digo, me chamou, assim, intuitivamente. Cara, eu me senti atraído. Comprei. Coloquei ela na sala de casa, em cima de uma caixa de som. Eu tenho quatro caixas de som espalhadas na sala. Coloquei bem em cima. Está lá. Aí você vai falar para mim, Wagner, por que você tem uma estátua do oxalá? Você não é um bandista? Você não está no candomblé? Por que você tem? Eu tenho a cabeça aberta. Para mim, é o valor que está por detrás. Quando eu olho para a estátua, Guru, não é a estátua que me dá impacto. É aqui que ela remete. O que ela remete? Se eu estou vendo o oxalá curvado, qual é a ideia que eu tenho? Se até Deus se curva, por que eu não vou curvar meu ego? Diante da imensidão da vida. Então, não é a estátua. É o que ela me lembra. Qual é o link que ela me faz ter? Porque, agora, dentro de um templo, existe uma egrégora, mentores que usam as energias em volta das próprias estátuas como link para acessar as pessoas. Eu estou falando em casa. Na minha casa, a questão da estátua serve como link. Agora, o problema é a pessoa se apegar e achar que a estátua é que tem a luz e não ela. Aí você inverteu o valor, né, cara? Aí é ruim. Inclusive, fazendo um link aqui, antes que a gente estava conversando, você estava me explicando dos elementos da Umbanda, que você acabou, a gente pegou o cachimbo aqui. Nas saídas do corpo, eu vi muitos pretos velhos e pretas velhas também. Nós estamos no Brasil, Guru. Sim. Então, aqui no astral do Brasil, tem muito índio. Muito índio desencarnou aqui nas Américas todas. Sim. E muitos negros também, né? Então, é muito fácil, numa saída do corpo, encontrar uma entidade ligada à parte indígena ou ligada à parte da atmosfera dos valores da raça negra, que tem sua tradição. E a Umbanda, ela amalgamou isto. A Umbanda surgiu em 1908 com o seu Zélio em Niterói, acoplando lá o caboclo, que falou que precisava surgir uma nova doutrina que contemplasse os espíritos que estão na atmosfera do Brasil e que precisam trabalhar, enquanto que o espiritismo vinha da França, mais intelectualizada, Allan Kardec, ideias elevadas, até aí perfeito, mas ele era europeu e linkado ao evangelho, segundo o espiritismo, também ao cristianismo. A Umbanda surgiu mesclando a parte branca, negra e indígena, num amálgama universalista brasileiro. A Umbanda é brasileira. Então, entidades desencarnadas destas tradições começaram a acoplar em médios e trabalhar a moda da Umbanda, que é a mediunidade dentro do contexto da Umbanda, que é uma mediunidade diferente do contexto espírita ou espiritualista. Por quê? Ora, os indígenas lidavam, moravam nas florestas do Brasil, eles lidavam com elementos da natureza que tinham em volta, uma planta, a casca de uma árvore, sabe? Ele usava elementos da natureza, isso era normal. Os negros também. Então, na Umbanda, por essa influência, apareceu o trabalho com os elementos. Numa cachoeira, na beira da floresta, na beira do mar. Quer dizer, isto é normal e natural. Menos para o leigo, que não sabe nada e condena tudo. E aí, nisto, surge a referência aos elementos. Então, por exemplo, a Umbanda combate tudo que é mal feito. Desmancha trabalhos de magia pesada, feitos pela maldade das pessoas. Existe, infelizmente. E é claro, eu estou falando Umbanda séria, seja em qualquer linha, é da luz para desmanchar qualquer coisa trevosa e para ajudar o ser a evoluir. Porque tem lugares que pode tomar o rótulo de Umbanda e faz um mal para o outro. Não é Umbanda. A Umbanda é da luz, é do bem, cara. Não tem história. A Umbanda clássica, séria. Então, ali na Umbanda, por exemplo, se usa elementos da natureza para desmanchar o fluido pesado de um trabalho de magia. Por exemplo, tem um trabalho ali encalacrado. Não vai descer uma bola de luz violeta, uma entidade elevada, para desmanchar aquilo. Quando há um umbral, vai descer uma falange de entidades que operam no submundo para desmanchar aquilo, sempre numa hierarquia com seres de luz mais altos. Eles vão descer, vão ter que usar elementos para quebrar o feitiço, a coisa do mal. Então, eles usam energia do fogo, seja nas velas, por exemplo, que é diferente de usar uma vela como condicionamento, é magia do fogo, que a Umbanda usa. A fumaça do cachimbo, a aroma das ervas usado para quebrar, fluidos pesados, que a Umbanda desmancha. Então, muita gente de fora não entende isso. Eu sempre tive muitas saídas do corpo, vendo pretos velhos e pretas velhas, e caboclos e eixus, sempre para o bem. Nunca me pediram para eu fazer ritual nenhum, porque eu não estou dentro do contexto da Umbanda. Eu sou um projetor. Mas o que eu vejo lá fora, corrobora o que eu tenho visto aqui. E tem um livro muito bom, para quem quiser dar uma olhada nisso, do Uramatiz, Magia de Redenção, do Espírito Uramatiz, que é maravilhoso para explicar isso. E, às vezes, você vê o preto velho pitando lá no cachimbo, a fumaça, ele mexe a mão, ele está fazendo algo, às vezes, à distância, abre um portal e desmancha algo lá, e o leigo não está sabendo. Então, o exemplo que eu dou, você está num lugar que não tem mosquito, você não precisa de um mosquiteiro para te proteger. Mas se você está numa área perto de um pântano, tem muito mosquito, coloca um mosquiteiro para te proteger. A Umbanda, como lida com energia pantanosa, estou fazendo analogia, precisa ter recurso da natureza, que é o mosquiteiro, para enfrentar as moscas. Aí o outro que está lá na cidade, que não tem mosquito, fala, por que você usa isso? E aí você fala, porque você não sabe nada e você não está no meu meio desmanchando isso aqui. Então, a Umbanda tem que ser clareada, falar dela claramente, é do bem, é da luz, desmancha um monte de coisa do mal e utiliza elementos da natureza. E uma coisa, Guru, na área de saídas do corpo, muitos autores evitam de falar em caboclo e preto velho porque tem medo de ser taxado de supersticioso ou místico. E o que esses autores fazem? Omite a verdade. Nós estamos no Brasil, nós não estamos na China nem na Europa, onde não tem indígena, por exemplo. Nós estamos no Brasil, é muito comum ver um índio, ver um negro, isso é do jogo. O pessoal tenta escamotear, fica assim, eu vou encontrar um mestre, um ET de óleo e fica desclassificando. É verdade. Se você falar assim, viu um preto velho, o pessoal acha que é projeção série B, cara. Que isso. Aquele preto velho já foi hindu em outra vida, já foi iniciado egípcio e na última vida foi negro. Pô, a pessoa estuda a reencarnação e não entende isso. Entende. Esses formatos. Então é legal poder falar isso. Eu não sou umbandista, eu não sou nada, cara. Eu gosto de deixar a coisa clara. E a Umbanda é muito atacada por fanáticos religiosos de outras linhas que demonizam, porque aquilo vem da tradição dos negros, vem da tradição indígena, que no meio cristão principalmente é considerado superstição. Não é a ignorância do pessoal. Agora, se um grupo faz o mal, eu mesmo vou falar, pô, isso aí tá muito ruim, cara. Não vai lá. Mas eu tô falando Umbanda séria. E a pessoa tem que olhar se as pessoas que estão ali são sérias, se fazem a pessoa evoluir, se ajuda ela a fazer o bem, se as entidades que acoplam ali sempre falam pra crescer, pra melhorar, pra se tornar um ser humano melhor, pra reverenciar o alto que está em tudo. Sabe, você fala a Umbanda, né? O pessoal fala isso aí não é coisa de preto velho, não. A Umbanda é uma colônia espiritual por sobre o Brasil, que sendo um nexo entre planos pra trazer caridade cá pra baixo, usando as energias da natureza. Então é muito bom poder clarear esse tema. É verdade, porque tem isso, né? Essas coisas de classificar, não. Eu já ouvi falar de, não só de Umbanda, que foi bem esclarecido pra você, como elementais. Teve uma entrevista aqui que o cara falou, ah, gnomo é uma magia fraca. Não, nada a ver. Aí as pessoas querem colocar uma qualificação astral. Vamos fazer classificação. Imagina essa história de gnomo. Seres da natureza, cada cultura foi revestindo esses seres de alguma forma. Então, por exemplo, você está na Irlanda do Norte. É. Ou na Irlanda mesmo. Você está nas costas. As Ilhas Britânicas. Faz muito frio. Então, você está morando perto da floresta, na Idade Média, e você vê um troço se mexendo no oco de uma árvore ou entrando por uma pedra, um ser energético, um espírito da natureza. Como é que você vai descrever isso pra outro lugar onde você mora? Você começa a revestir na tua cultura. Fala, vi um duende. E aí você põe um gorrinho verde, porque é Irlanda, põe um casaquinho e começa a fazer classificação de gnomos. Agora, veja, você está no Ceará, faz um calor do cão, com as praias maravilhosas. Mas o calor que faz no Nordeste como um todo. Eu estou colocando que está em Fortaleza, bem quente. E aí você, de repente, está vendo uma entidade da natureza, sei lá, em algum lugar. Você vai botar um casaquinho num duende calorento do Ceará. Quer dizer, aí você vai na Amazônia, você tem um indígena que vê coisas na natureza. Ou o caboclo, ali a mescla do índio com o branco, vendo ali. Ou o mulato, o cafuso, olhando. Ele vai revestir de acordo com a cultura. Vai surgir aí o saci pererê, boitatá, mula sem cabeça, que é o revestimento cultural de um povo em relação a seres da natureza. Então a história do gnomo, porra, nem é brasileira, cara. Isso vem lá da Irlanda, vem dos celtas antigos, diferente da nossa realidade. Então, existem elementares na natureza, tá? Mas eu não vou falar de um elemental com gorrinho e casaquinho, né, cara? Aqui não vai. Porra, você está de sacanagem. Muito bem. Então vamos aqui, até onde eu sei, eu que comprei essa aqui, inclusive na mesma loja. Podemos fazer mais parcerias com essa loja. Isso, com essa loja. Eu queria encher, tem umas estátuas maravilhosas. Tem uns Ganeshas lindos que ele traz da Índia. O Ganesha, cara, eu tenho, pra mim, eu tenho uma ligação com a falange de Ganesha, assim, eu posso até contar depois um pouquinho, depois que eu te mostrar essa daí. Claro. Essa aqui que eu conheço é a deusa do amor a Ísis. É isso que eu comprei porque eu achei bonito também e não sabia mais profundamente o que que você pode falar. Vamos lá, a Ísis é o seguinte, na cosmogonia egípcia, você falaria de três representantes da luz, Osíris, o pai, Ísis, a mãe e o Horus, o filho. Para o egípcio, o Horus representava o que Jesus representa para o cristão, o filho divino manifestado. Ísis era a mãe. A mesma devoção que um cristão tem pela Maria, o chinês tem pela Kuanin, lá na Índia tem pela mãe divina e no Egito tinha pela mãe Ísis. Por que que se fala que ela é mãe do amor? Nas iniciações que ocorriam dentro dos templos, e é bom lembrar que a população egípcia, como qualquer outra população de outro lugar, adorava milhares de deuses, dentro da ignorância popular. Mas dentro dos templos, nas iniciações, sabia-se que havia uma única unidade permeando tudo, a luz, o alto, o todo que está em tudo. Era um conhecimento iniciático. Mas que esta luz, sendo um, pode tomar milhares de forma que queira. Porque ele é o sem forma que gera todas as formas. Então as milhares de coisas, na verdade, refletem sempre o um, que é o gerador de tudo. Então, na iniciação em que o neófito Calouro era submetido a vários testes iniciáticos para ver a têmpera e o caráter da pessoa, se ela passasse por essas provas, seria então iniciada aos arcanos, os mistérios, grau a grau. Até um dia chegar no mestrado, quer dizer, já ser um mestre, chamado ali hierofante, por exemplo, que poderia iniciar um outro calor agora. Então, você está lá na iniciação. E eu te falo, guru, você vai ficar nesse quarto aqui, nessa câmara do tempo, três dias e três noites. Em jejum, uma roupa branca, purinha. Você vai ficar aí dentro. E quando eu abri a porta no terceiro dia, você tem que me dar uma senha. Você vai perguntar qual é a senha para eu te dar. Não, a senha é dada aí dentro. Se o invisível não te considerar digno, no terceiro dia você não vai ter a senha. E como é que era dada a senha? Você era obrigado a dormir naquelas três noites ali. Era através da saída do corpo, cara. Que era o batismo de fogo do iniciado. Era dada a senha lá, você voltava, quando o cara abria a porta, você fazia a senha. Era um símbolo, um mantra, alguma coisa dada que o mestre conhecia e fala, és agora o iniciado. Você foi do outro lado e voltou, perdeu o medo da morte, perdeu o medo do invisível. Agora você é um irmão da luz. Veja, e aí nesse sentido, se dizia o seguinte, no escurinho da câmara secreta, quando você estiver ali enfrentando o teu medo, a única coisa no universo que te protege é a deusa Isis. Ela é a madrinha dos iniciados. Ore para ela, ela vai ser a luz que vai te dar coragem. Na jornada sua, Isis vai te guiar. Ela é a luz que vai aparecer para você. Firme na Isis. Ela é a mãe do amor. Ela é a mãe dos iniciados. Ela é a mãe do Horus, esposa do Osíris. É a mãe divina, confia nela. Então daí falar a mãe do amor, a mãe do iniciado, cara. É aquela coisa de matriarcal, o sagrado feminino. A mãe divina é o meu grande amor. Um chinês diria isso para Kuan Yin. Um hindu diria isso para Parva, esposa do Shiva. O iniciado diria isso para Isis. Um bandista falaria de Iemanjá, Oxum, alguma referência. No Egito era a deusa Isis, a mãe do amor, a mãe dos iniciados, cara. Olha que conceito legal. Não sabia dessa história interessante. Ela era mais utilizada deusa do amor no sentido de a pessoa ficar limitada a pensar em casal. Não, não, não é isso não. O amor é tipo assim, o amor que ela pressupõe. Tipo, você está dentro da câmera. Cara, o teu grande amor é ela. Não é o amor no sentido do relacionamento humano, natural. É o amor por esta mãe divina. E ela vem, ela é a expressão desse amor. Então por isso se fala a mãe do amor. Muito legal. Então falando em amor, eu vou falar da Humane Amor, do meu querido Otávio Leal. Se você quiser fazer um mapa astral daqueles que vai mudar a sua vida, o Eric vai colocar agora o cupom de 5% aqui. É o desconto para você definitivamente fazer o seu mapa astral e mudar o propósito da sua vida. Sua vida está sem propósito. Você está no emprego ruim, está num relacionamento ruim. Começa pelo mapa astral. Você só vai receber um áudio. Você não precisa fazer absolutamente nada. Não vai ter que ler nada. É muito fácil. O Otávio Leal já faz isso há mais de 34 anos. Ele já fez de grandes celebridades. Ele me confessou que fez da Rita Lee, que desencarnou recentemente. Outras pessoas, que eu não estou autorizado a falar, mas são muito famosas, já fizeram. Então por que você não vai fazer um mapa astral? Basta você escanear esse QR Code que já vai com descontão ou humaniamor.com.br. É muito fácil. Sempre lembrando que a Humane Amor não é só mapa astral. Temos diversos cursos, tanto presencial em Moema. Logo mais vai ter o curso do Paranormal. Nós estamos estruturando uma coisa bem feita lá para fazer. Por isso que demora. Para montar um curso demora. Deve ter um ano que eu estou falando isso, mas uma hora vai chegar. E tem cursos lá já incríveis. Reiki, Yoga, Cura de Pets. Tem vários. Renascimento. É um curso incrível que eles dão respirações indianas lá. Muito legal. Procure humaniamor.com.br. Nessa você pode confiar no meu querido irmão Otávio Leal, que vai vir aqui também no cafezinho com o Guru, tomar um café e vai explicar melhor as coisas. Vai ser muito bacana. O Guru, eu te falei do Ganesha. A gente pode fazer um próximo programa. Aí, por exemplo, a gente pega uma estátua do Shiva, do Ganesha e vamos contando as histórias. Igual a gente está fazendo aqui hoje. Porque é super legal isso que a gente está fazendo aqui. Na verdade, a estátua é só referência. Porque está se passando informação por detrás. E aí o do Ganesha, seria bom ter uma estátua aqui para a gente mostrar. Só para o pessoal que não conhece, né? Aí uma próxima vez eu trago o Ganesha aqui para a gente fazer. É, o Ganesha, quem não sabe, está ouvindo, é aquele elefante. O Deus com cabeça e elefante. O Deus com cabeça e elefante, que é muito, que talvez seja, para quem não é tão especialista que nem o Wagner, o mais cultuado, eu acho. O mais querido é o Ganesha. O Ganesha, cara, todo mundo gosta, não só no contexto da Índia. Internacionalmente é uma figura auspiciosa, é o removedor dos obstáculos. Mas tem outros simbolismos atrás. Eu queria muito ir visitar um templo que tem, dizem que é em Nova York, que tem um templo imenso do Ganesha lá, que eu vi umas fotos na internet, mas nunca... Aí é que está. Tem um templo extrafísico que eu já visitei várias vezes fora do corpo do Ganesha, cara. E as estátuas são como se fossem holografias, hologramas ali plasmados. Você olha a figura do Ganesha, todo cheio de pontilhado de luz e ela se mexe assim, sabe? E é claro, tem mentores que estão ali, todos plasmados de Ganesha, cara. Que legal. Eu já fui muitas vezes, essa falange já me ajudou muitas vezes, por isso que eu sei vários detalhes, mas aí a gente teria que trazer uma estátua para o leigo que está assistindo, ver quem é, aí dá para contar a história com mil detalhes. Que legal, né? Um templo astral, né? Tem isso, né? Tem os templos físicos e os astrais também, né? E outra coisa, eu falei da iniciação egípcia dentro do templo. Muitas vezes a pessoa é levada fora do corpo durante o sono para passar por um processo iniciático do lado de lá num templo astral. Uma prova iniciática naquele plano. Não é igual as antigas aqui ou as dos planos dos templos modernos. Mas é a experiência justamente para alguma coisa que a pessoa vai desenvolver nessa vida. Então levam, fazem um teste para testar o medo, a disposição, o ânimo. Se a pessoa está firme naquilo que ela escolheu fazer na encarnação, então eles testam para renovar esse valor. Tipo, você está encarnado, você antes de descer, você acertou com um grupo de mentores que você trabalharia em X coisa para ajudar o próximo, por exemplo. Supõe que você está fazendo, tá? E aí eles puxam você para fora e vão fazer um teste iniciático com você para renovar esta promessa, renovar este compromisso. Tipo, não deixar você cair na mesmice ou ficar repetindo ou ficar na inércia. Leve e faz um teste para ver se você ainda está forte. Ou para mostrar para você que você não está pronto para quebrar teu ego. Você está ajudando um monte de gente, mas vamos ver você por dentro como é que você está. Vamos testar aqui tuas tranqueiras internas. Vamos submeter você a um teste. Ah, mas eu estou ajudando um monte de gente. Tá, e você? Está se ajudando? Vamos testar aqui sua têmpera, rapaz. Vamos ver se você está firme igual você acha. Isto acontece fora do corpo. E outra, é uma iniciação na matriz, não na filial aqui debaixo de qualquer grupo. Aí você passa por uma coisa dessa, ela volta, aí um amigo teu fala assim, você não quer frequentar meu grupo hermético? Aí você fala, não, mas lá tem a iniciação. Falei, cara, já fui iniciado ali fora. Para que eu vou fazer uma iniciação aqui se eu peguei o original do lado de lá? Isso aí é uma coisa legal poder falar isso. Pô, é muito louco. É o teste verdadeiro. Verdadeiro. Não tem história, não tem mestre aqui paramentado. São consciências elevadas tentando quebrar o teu ego. Aliás, isso é uma pergunta interessantíssima para eu fazer com você. Eu escutava muito, como eu já falei várias vezes aqui, o Gasparetto. Eu estou falando do Luiz, né? Porque Gasparetto é todos os Gasparetto. E ele falava muito sobre essa coisa de que a pessoa precisa se cuidar primeiro. Do que, às vezes, tinha muitas pessoas que faziam caridades, assim, e não se cuidavam. Sim, exatamente. Tem muito. E o que você tem a falar sobre isso? Isso é verdadeiro. Porque eu conheci também pessoas assim, que praticavam caridade, se juntavam, mas ela por dentro, ela estava podre e, às vezes, na própria casa dela já existia discórdia. Tipo assim, eu cuido da pessoa carente lá, mas aqui eu não tenho paciência nenhuma com essa pessoa que é meu familiar. Quer dizer, então a pessoa tem que se cuidar. São dois processos. Ajudar os outros é legal, mas você precisa crescer e ajudar você também. Se não ajuda, fica externo e dentro fica um oco. O Gasparetto estava certo nisso. É, e na época que vocês começaram, né, que vocês começaram mais ou menos junto. O Gasparetto um pouco antes. Até antes? Um pouco antes, era na mais velha que eu. Ele botava isso lá no final da década de 60, lá, às vezes, parecendo fantástico. Tem no YouTube lá, se vocês procurarem, né? Na década de 70. 70, né? Aí tinha um documentário. Ele já falava isso, ah, você tem que cuidar de vocês. Aí tudo, né, né? Ele já viu como as ideias muito avançadas. Ele vinha. E durante a década de 80, isso foi sendo falado por outros autores que corroboraram... Com o que ele, de forma meio... Não estudei os internacionais, mas acredito que quase pioneira, né? Porque ficou aquela história, né, Guru? Ah, e ajudar os outros é o máximo. Pô, é maravilha. Não, é legal quando dá, né? É, agora, olha você por dentro e o que você está fazendo por você também para você melhorar. Sua autoestima está boa, sabe? Você está confortável dentro de você mesmo, sabe? Você lida bem com seus pensamentos, suas emoções. Você está feliz com você. Você está transbordando. E isso se refletindo na caridade que você faz lá fora. É. Ou aquela caridade vai por automatismo religioso. Sim. Ou condicionamento e pressão religiosa para fazer o bem lá fora. Quer dizer, você pega uma pessoa que está oca e ela quer preencher o outro como. Sim. Então, você preenche só de matéria, de comida, aí consciência você não tem. Então, é muito legal você fazer assistência social, pô, distribuindo comida, ajudando. Mas é muito legal a assistência espiritual junto, feita dentro de você. Daí transborda e vira assistência para o universo. É, porque senão não vai passar no teste que você falou. Não vai passar. Ah, mas eu ajudei tanto que eu doei sopa, pão, sei lá. Aí o cara, o mentor vai falar assim, você doou a sopa, isso tudo conta a teu favor. Agora, qual foi a sopa quentinha que você deu para o frio do vazio interior que você carrega. Aí é que o bicho vai pegar. Por isso que eles fazem esses testes durante o sono, para que a pessoa se toque de que é um processo integral. É dentro e é fora. É integral, total. Muito legal. Então, vamos para o momento presente aqui, meu querido Eric. Olha aqui o banner novíssimo aqui da Bruxarina Underline. Você que está amando, que quer presentear alguém, essa vela é a mais bonita do mundo. Já vi outras velas lá na gringa. Não chega nem aos pés dessa aqui. Você vai ter 10% aqui no Café com o Guru para comprar a Bruxarina que vem com cristais. Pavio diferenciadíssimo. Ela é maravilhosa. Essa aqui é de hibisco e cedro. Olha só que cheiro. O cheiro é maravilhoso. É maravilhoso. O cheiro, hein? Que da outra vez eu ganhei uma no Paraná e agora eu vou levar essa daqui. Que beleza. É muito bom. Então, aproveite. Você está curioso para ver vários. Bruxarina Underline Instagram. Cara, todos os eventos que a gente faz, é de longe o produto que mais vende. Todo mundo, é bruxarina, é bruxarina. Vai pegando. Tem umas latas lindas, imensas. Você pode deixar ela como decoração. O cheiro é bom. O pavio é maravilhoso. Os cristais são... É tudo feito com muito carinho. Então, escaneia esse QR Code aqui, ó. Dica do Guru. Quer fazer a preza? Pesa com o amor da sua vida. Vai lá. Deixa uma bruxarina. Fala assim, comprei pensando em você. Me conta o resultado. Você vai ver. Porque é um produto premium. Uma pessoa vai abrir, nossa, pensando em mim. Tem a lata. É maravilhoso. E aí, né? Alegria de viver, né? Isso aqui. É isso aí. Então, fizemos um capítulo aqui explicando. Anubis. Esse aqui. O cachorrão aqui egípcio. Lindo demais. Eu adoro. A gente tem uma certa simpatia gratuita por essas figuras. E não sabe nem porquê, né? A gente vê em desenho animado, sei lá. Desde criança, você fala, pô, que cachorro bonito. Tem o Oros, que você falou, né? O Oros, cabeça de falcão. Que é lindo também. Também, portador da luz. As coisas egípcias a gente tem ali. É, ali atrás tem umas coisas egípcias lindas. O Ale que mandou imprimir tudo. É muito arulho de Oros ali, bem legal. Bem legal isso aqui. A Isis, que eu pensava que era tipo o dia dos namorados. Não tinha nada a ver. Eu viajei na maionese. Só o Wagner pra explicar mesmo. Na próxima vez eu compro. A Maat, a deusa da justiça do Egito também. Que legal também. E esse aqui, que é o Narasimha. Que legal. E ele é assim mesmo. Eu gostei dele. Por quê? Porque todo artista... E eu tenho muita exposição no Paranormal. Quando eu fazia o Zé Graça, a exposição era infinitamente maior. Eram 60 milhões de views por mês. Então, muita gente me para na rua. E tem sempre os trevozinhos que querem pegar. E esse leão aqui já vem. Grau. E eu achei legal... Eu tenho um quadro dele. Aqui não dá pra mostrar no YouTube. Tem um monte de sangue, assim. Que é exatamente isso. O sangue é quando ele tá estripando o demônio ali. Rasgando ele no meio. É bem na barriga, assim, né? É bem legal. Eu não posso mostrar pra vocês. Mas se digitarem no Google, lá na Arachinha, você vai ver. Já é a primeira imagem clássica. Inclusive, cabe essa última pergunta. Essas estátuas não são baratas, infelizmente. Não são. Brasileiro, não dá pra ele comprar, assim, facilmente. Se você gostar muito, que nem eu, for um colecionador, você compra. Mas, também, se a pessoa puder usar um papel mesmo, com a imagem, já funciona também, né? Sim. Porque a gente gosta de... A gente é muito imagético. Sim, sim. A gente poderia só pensar, nem ter, mas como a gente gosta muito de, aqui na Terra, de tocar, nas coisas... Tem o Alê. Bota na geral, por favor, Eric. Esse Thanos gigante. Esse Thanos aqui é... Esse Thanos é pesado pra levar pra ele, porra. Esse Thanos aqui, meu Deus do céu, o bicho... Ele veio todo desmonte. Ficou montando ele, hein? Isso é uma obra de arte do cinema, né? Mas eu sou mais as clássicas aqui. Eu gosto muito mais. Que são as coisas que eu gosto de falar. Então, sempre lembrando pra você, ó... Despertar como a Harpy. O Eric vai colocar aqui. Desperte você também. Compre uma camiseta da Harpy e tenha consciência. Use camisetas legais, com boas frases. Fuja de... Até uma coisa que já falaram pra eu fazer parceria com várias, principalmente camiseta que é bem legal, que eu gosto, que eu adoro. Eu tô sempre com o look da Harpy. Eu já neguei várias. Porque tinham desenhos que não tinham a ver. Entidades que vão remeter a coisas ruins, assim. Não é a nossa vibe. A nossa vibe é positiva. É o despertar. Tanto o café, quanto a alegria, o paranormal. É tudo pra vocês quebrarem e chegarem nessa tal consciência cósmica. Que tá acima das religiões, né? Que não é esse negócio de... Ah, a salvação tá na igreja A, B, C, Buda, Maomé, sei lá quem que vocês querem adorar. Aí, tem isso? Tem. Mas tem além disso. Não é? Não fiquem só nesse aquário religioso aí, que é o que o Wagner fala tanto, que o Gasparetto falou tanto, que tantos outros falam lá na Vibe Mundial. E aqui, no Café com o Guru, você vai sempre tomar um cafezinho e vai ser aquele cafezinho maravilhoso. E que bom que eu posso contar sempre com o Wagner Borges. Bom, quem quiser seguir o Wagner lá, nas redes sociais, Wagner Delo Borges. Wagner Delo Borges. Delo Borges no Instagram. E o canal lá, que tá com 212 mil hoje. Wagner Borges no YouTube. É, quem tá com dificuldade de ver ele na Vibe, ele posta lá o programa. Então, você assiste lá. Sempre leva... O programa já tem décadas e é sempre muito legal assistir. Outro dia, eu tinha assistido um antigão, que era com o Auro Corá. Tava muito legal. Foi em 2004, eu acho. É, eu fui pegar aquele pra ter referência pro Paranormal. E eu lembrei, vocês trocaram um papo muito louco lá, das catedrais. Foi, foi. Incrível esse programa. Então, é isso aí. Felicidade, comentem, deixem joinha e escrevam comentários. Eu vou ler e responder todos aqui do Café com o Guru consigo. Porque a gente tá começando. Então, se tivesse 70 comentários, eu vou responder os 70. Comentem, podem falar diretamente comigo que eu vou estar lá respondendo. É isso aí. Obrigado e gratidão. É mais. É mais.